participando, eu estarei participando, o próprio o seu prefeito Aldo também vai estar participando na comissão geral, Renato, Toninho também Eurico A Eva, ok? Célia também vai fazer parte Ah, calma aí, né? Não vou devagar, porque daqui a pouco vai ter 30 pessoas na comissão Né, Célia? Vem cá que você vai responder por mim A gente está montando as comissões e a gente está colocando na comissão ali da coordenação geral Então, obrigatoriamente eu vou estar lá Você vai estar, o Aldo vai estar, o Renato vai estar Algumas outras pessoas deram o nome Toninho vai estar Eu acho que representando a sua prefeitura, a própria presença da série do Aldo já fala por si, né? Eu acho que esse é o ponto Se não, a gente vai colocar aí muita gente Eu acho que já tem um número de participantes legal Alguém mais faz questão? Ok? A Nisa já está o nome dela lá Beleza? Tá bom? Então, assim, montado as comissões Eu acho que algumas comissões a gente tem que buscar Principalmente aquela questão jurídica e documental Dificilmente eu e você não vai estar também participando dessa Mas, ok Então, montado as comissões A gente precisa agora começar a discutir o formato Então, o formato da festa Discutir o formato é fundamental Para que a gente consiga começar a entender Quais são os prós, os contras As facilidades e dificuldades E o que a gente pretende fazer Tudo bem?